Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 20. Bons estudos! Já não é novidade para ninguém que hoje em dia os automóveis são feitos com a ajuda de robôs industriais. Mas você sabe qual é a principal área de atuação desses robôs dentro das montadoras? Você tem ideia de como funcionam essas máquinas? Pois os robôs industriais são o assunto de nossa teleaula de hoje. Você vai entender um pouco melhor como essas máquinas trabalham. Vai saber que tipo de atividade os robôs já estão desempenhando. E vai entender um pouco mais a íntima relação entre computadores e robôs. Eu tenho certeza que a alta tecnologia é um assunto que desperta o seu interesse. Por isso, fique ligado, porque a nossa teleaula está começando. A nossa teleaula de hoje vai falar de alta tecnologia. Nós vamos estudar os robôs industriais. Máquinas como essa que estão mudando o trabalho nas indústrias. Mas o que são os robôs? Você sabe que essa é uma boa pergunta, Silva. Eu trabalho aqui nessa linha com esse monte de robôs e nunca tinha parado para pensar nisso. É, isso aí. Nós trabalhamos aqui todos os dias com ele e jamais paramos para pensar. É, eu acho que os robôs têm a ver com os computadores. É, isso aí. O robô é o braço direito da indústria da informática, os computadores. Tanto que computadores e robôs desenvolveram-se quase que juntos. Tudo começou ainda na década de 50 nos Estados Unidos. Já naquela época, as linhas de produção começavam a ganhar dispositivos automáticos. É claro que eles ainda eram muito simples se compararmos ao que temos hoje. Mas foi com eles que começou uma nova área de estudos para os cientistas, a cibernética. Essa nova área buscava reunir em uma só máquina componentes mecânicos, como os braços mecânicos, por exemplo, e os chamados cérebros eletrônicos da época, que são os avós dos nossos computadores de hoje em dia. Quer dizer então que a tela da cibernética é o nome que se deu à técnica de construir robôs? É, isso aí. Os robôs são produtos da indústria da cibernética. E a cibernética sempre esteve ligada à informática. Tanto que nos anos 70 foi quando começaram a fabricar os robôs em larga escala. Já naquela época era possível construir robôs mais eficientes. E nos anos 80, finalmente, os robôs começaram a ser usados em grande escala. Os robôs são dispositivos mecânicos formados por peças móveis e articuláveis. O conjunto é controlado por computador. Os robôs desempenham diferentes funções. Um mesmo robô pode desempenhar várias funções. Para isso, basta que o computador que o controla seja reprogramado e que ele receba as ferramentas adequadas à nova função. Assim, um robô que trabalha como soldador pode desempenhar outras funções, como pintor, por exemplo. Peças móveis e articuláveis. Um robô é formado por peças assim. Mas o que são exatamente essas peças móveis e articuláveis, hein, Silva? Se você reparar, o robô é composto de várias partes, como braço, antebraço, corpo, etc. Pois bem, cada uma dessas partes é acionada por um motor. É exatamente aí que os robôs ganham grande versatilidade. Um robô como esse tem sensores, pelo menos um para cada motor elétrico. São esses sensores que informam continuamente ao computador a posição de cada parte da máquina. Essa informação é processada pelo computador e transmite ordens para que o robô corrija a sua posição ou permaneça na mesma. É o computador através dos sensores que controla todos os movimentos do robô. Ananis? O... Nossa, eu sabia que a teleaula de hoje estava toda tecnológica, mas não sabia que você tinha arrumado um computador aqui para a sua oficina. Está vendo só, dona Marta? Eu estou modernizando tudo por aqui. Sabe como é que é? Os clientes estão cada vez mais exigentes, né? Não, eu não sou tão exigente assim. Eu só queria que você quebrasse o meu galho, a minha máquina de lavar roupa, que for de novo. Queria que você desse uma olhada. Eu sei que você está ocupado com encomendas, clientes, mas... Se você pudesse dar uma olhadinha... Claro, dona Marta. Vizinha para isso mesmo. Agora, dá só um tempinho que eu estou olhando nesse livro aqui um pouquinho da história dos robôs industriais. Robôs industriais? É, os robôs que estão mudando a produção nas fábricas. Quer ver? Eu quero. Olha aqui, dona Marta. A história dos robôs industriais começa por volta de 1960, quando surgiu uma máquina projetada para carregar e descarregar peças. Com a tecnologia disponível na época, o robô não conseguia desempenhar funções mais complexas. Mas com a chegada do computador, os robôs ganharam muito mais autonomia. E hoje eles desempenham funções que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Os robôs de hoje já conseguem carregar mais peso, têm movimentos mais precisos e mais rápidos que o do homem. É por isso que deu no jornal que os robôs estão substituindo não sei quantos operários. É isso mesmo. Os robôs vêm substituindo o trabalho humano cada vez mais em várias funções. Olha, eu estou aqui num ambiente de simulação industrial. Aqui, uma linha de produção industrial automatizada é estudada em detalhes por profissionais que depois vão utilizar esse conhecimento na indústria. Vamos conversar com alguém que realmente conhece esse assunto. O senhor Thomas, que é professor aqui do Senai, do Centro de Automação Industrial. Professor, a gente sabe que hoje em dia as indústrias, como por exemplo a indústria automobilística, vêm usando os robôs cada vez mais. O senhor acha possível, hoje em dia, conceber uma fábrica sem robôs? Dependendo do ramo de atividade que essa indústria desempenha, é muito difícil você conceber o trabalho hoje sem robôs. Por quê? Existem muitos trabalhos que são repetitivos e são extremamente exaustivos para o homem. Hoje em dia, já não tem somente esse objetivo, e sim o objetivo de garantir competitividade na indústria, de garantir que ela tenha uma repetibilidade de resultados. Então, hoje em dia, o robô é muito utilizado na indústria em função disso também. O uso de robô hoje em dia é quase obrigatório para as empresas que querem permanecer competitivas. Mas, eles também vieram para evitar que o homem continuasse exercendo funções perigosas ou insalubres, como a operação de soldagem. A soldagem é hoje a principal área de atuação dos robôs dentro da indústria. Isso se deve a alguns fatores básicos. Os postos de soldagem são lugares inseguros e insalubres, com a presença de radiação luminosa e térmica, de gases e de fagulhas metálicas. Além das difíceis posições em que o soldador tinha que se colocar para fazer a soldagem num ponto específico da peça. E, finalmente, o trabalho de soldagem é muitas vezes repetitivo, o que leva o soldador à fadiga física rapidamente, diminuindo sua produtividade. Por todos esses fatores, os robôs estão invadindo os setores de soldagem das fábricas. A partir da entrada dos robôs nas fábricas, as linhas de montagem passaram a se organizar de um modo diferente. Elas passaram a se organizar em células de produção robotizadas. Agora você imagine como a produtividade das empresas cresceu com a chegada dos robôs e com a consequente criação das células de produção. Cresceu? Mas como cresceu? Cresceu, sim. Pelo seguinte, cada computador que controla cada célula de produção se comunica com os outros. O resultado é uma linha de produção sem atropelos, sempre operando no mesmo ritmo e aproveitando ao máximo a capacidade produtiva das máquinas. É, daqui a pouco as fábricas só vão ter robôs. Eles vão ficando cada dia mais sofisticados e daqui a pouco estão fazendo tudo em todas as áreas. Também não exagera. Não é agora que os robôs vão substituir o trabalho do homem integralmente, não. Mas, parte do que você disse é bem verdade. A união entre os computadores e os robôs criou sistemas eficientes. Com o aprimoramento da informática, os computadores estão cada vez mais rápidos, cada vez com maior capacidade de armazenamento de dados. E é isso que torna possível nós termos hoje robôs que operam com uma precisão de mais ou menos 5 centésimos de milímetro. Ou seja, a variação que pode ocorrer entre um movimento e outro de um desses robôs não é maior que um décimo de milímetro. Então não dá para competir com a máquina? É, em algumas coisas realmente não dá para competir. Apesar disso, essa precisão ainda não é suficiente para permitir que o robô exerça funções como o abastecimento de máquinas de usinagem, por exemplo, que exigem uma grande precisão. O atual nível de precisão é bom para operações como soldagem e pintura. Mas não se iluda. Do jeito como os computadores estão evoluindo, logo, logo, essa precisão dos robôs vai estar ali bem próxima da precisão absoluta. Ananias, agora me explica uma coisa. Como é que o tal do robô aprende onde é que ele tem que soldar? Está aí uma boa pergunta, dona Marta. Como é que o robô sabe o que tem que fazer? Bom, não se esqueça que quem manda é o computador. Assim, o robô precisa de programas que controlam os movimentos. Teoricamente, esses programas deveriam ser escritos numa linguagem que pudesse ser entendida pelo robô e pelo computador. Eu disse teoricamente porque na prática isso nem sempre acontece. As fábricas costumam usar um tipo de programação chamada teaching, que em inglês quer dizer ensinamento. E Ananias, você está cheio de nove horas, linguagem de computador. Como é que é mesmo? Teaching. Teaching. É teaching, dona Marta. E não é um bicho de sete cabeças. É o seguinte, o teaching é um método parecido com o que nós usamos quando estamos ensinando uma criança a escrever. Você não lembra quando a sua filha estava aprendendo a escrever? Então, nós fazemos o seguinte, nós pegamos a mão da criança e fazemos com que ela repita o mesmo que a nossa mão. Com os robôs é parecido. Funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar uma carcaça de carro que precisa receber a soldagem em alguns pontos. Da primeira vez, nós levamos o braço do robô manualmente até cada ponto. A posição de cada um desses pontos é armazenada na memória do computador. E pronto. Depois de passar por todos os pontos necessários, o computador já vai ter armazenado informação suficiente para daí pra frente controlar o robô sozinho. É, os robôs vieram pra ficar. E com sua constante sofisticação, a tendência é que eles passem cada vez mais a ocupar novos espaços dentro das fábricas, que lutam pra se manter atualizadas dentro de uma economia cada vez mais competitiva. A globalização da economia está cada vez mais diminuindo as barreiras entre os países e aumentando o câmbio de tecnologias e equipamentos. Com isso, a competição das empresas aumentou e muito. Assim, a briga pela eficiência e produtividade se transforma quase que numa questão de sobrevivência. E como você viu, pela atuação do robô, quem tem tecnologia sai sempre na frente. Vamos à revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre os robôs. Viu como eles surgiram e como evoluíram nos últimos anos. Você viu também que os robôs são controlados por computadores que, ao mesmo tempo, controlam inúmeras outras operações. Você ficou sabendo quais as principais áreas de atuação dos robôs dentro das fábricas. É isso aí. E você não pode ficar pra trás, hein? Com essa economia cada vez mais competitiva, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre aprendendo coisas novas. Essa é a última aula desse módulo de processos de fabricação. E a gente espera que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre fundição, processos de conformação mecânica e soldagem. Ô, Ananisa, a minha roupa tá lá na máquina. Vamos? Vamos, sim. É isso aí, hein. Não se esqueça de aprofundar os seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima. Vamos, dona Marta. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto